Eu tenho um lábio escuro, baby, que com a lua vem aflorar Eu tenho um lábio escuro, baby, que o sangue me faz ofensiar Eu tenho um lábio escuro, eu tenho um lábio negro que aumenta quando eu entro em paz Olho, decote, sim, eu vou pisar, peço, mas o que é que vai me aliviar? O meu negócio de China garganta já me faz que eu te apagar A maldade toma conta de mim mesmo, seu cheiro me faz ofensiar Pá, 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 pá Get some! Pá, 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 pá Música Eu tenho um ato, baby, que no jogo ele quer soltar O que é proibido, fora da lei, é que eu quero andar Olhar pro fogo da sete, e o seu corpo que eu quero apagar Mais uma dose pra mim ver, nessa noite que não pode acabar Música Uma dose de xing na garganta, no chato faz que ele se atacar A maldade toma conta de mim ver, seu cheiro nem faz evitar Música Mais uma dose Porque é proibido Música 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 Música